A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os dinossauros ainda estão nervosos, doutora Dua. Tranquilizá-los, parece ser nossa melhor alternativa no momento. Vamos fazer isso com segurança e rapidez. E beleza, começamos aqui na campanha de Washington. Vamos lá, a gente tem que conter aqui os Carnotauros que acabaram escapando devido à caça. Vamos protegê-los aqui. Claro que a gente vai ter que sedá-los. Então vamos fazer isso, né galera? Vamos se aproximar aqui, ó. Toma. Já atirei. Claro que eu tinha que errar, né? Obviamente. Aí, ó. Agora sim, galera. Agora sim. Ó, toma. Só na cabecinha. Agora esse Carnotauro aqui. Ah, tá destruindo a cerca aí, ó. Pode destruir. Nem vou utilizar essa aí. Aí, conseguimos. Assim como uma organização tem peças-chave... Eu... Ela também tem recursos essenciais de que precisa pra funcionar de forma eficaz. Então você deve começar a construção de um prédio de desembarque, um centro de controle e também um gerador de reserva pra fornecer energia. Muito obrigado. Vamos lá então. Claro que, como eu falei, eu vou ter que remover aqui. Vamos tirando. É que isso aqui tá danificado, galera. Então não tem utilização pra gente. Não é benéfico. Vamos tirar tudo isso aqui rapidão. Coitado do Carnotauro. Tá caído ali os dois. Então a gente tem que ser meio que rápido. Vamos lá. Fazer aqui um cercadinho. Aí, pode ser nessa parte aqui mesmo. Um pouco maior. Acho que aqui tá bom pra eles. Aí, eu acho que tá bom assim. Beleza. Já vamos pegá-lo aqui. E teleportar pra cá. Teleportar não, né? Transportar. Pronto. Transportando eles aqui. Vamos começar a construir agora um ponto de chegada. Também um centro de controle e gerador de reserva. Beleza. Vamos lá. Ponto de chegada. Aqui. Vamos colocar mais ou menos nessa região aqui. Vai ficar perfeito. Aqui. Eu também vou tirar essa água aqui que vai atrapalhar a gente um pouquinho. Pronto. Tirando aqui. Beleza. Agora a gente tem que colocar um centro de controle. Centro de controle. Aqui também. Bem ao ladinho. E agora, claro, um gerador pra tudo ficar funcionando. Eu vou colocar bem aqui. Assim a gente pode colocar mais alguma coisa aqui se precisar. Pronto. A gente já faz aqui uma estradinha, né? Vamos deixar certinho. Perfeito. Aí, galera. Até vou deixar puxando pra cá porque vai que a gente precisa colocar alguma coisa aqui, né? Ó, os Carnotauros já estão se posicionando aqui. Vou colocar já uma entradinha pro nosso carro. Beleza. Tudo certo agora. Nada mal na minha opinião, hein? Mandou bem. Muito obrigado. Nós também vamos precisar de uma instalação de resposta. Sua resposta é a diretiva. Ó, os Carnotauros brigando aqui. Construir uma. Você entendeu o que eu fiz? Resposta, resposta. Eita. Deixa pra lá. Não responda. Tá. Vamos construir aqui uma instalação de resposta. Vamos lá. Cadê? Acho que é aqui, ó. Ah, perfeito. Claro que a gente vai precisar, né? Porque a gente precisa conter aqui os Carnotauros. Vou deixar bem aqui. Tá perto até do gerador. Então tá tranquilo. E claro, uma estradinha aqui. Perfeito. Olha só. Tá ficando bonito, galera. Os Carnotauros aqui, infelizmente, a gente não tem como saber o conforto deles ainda. Então eles podem ficar meio violentos e quebrar aqui. Eu acho que eu deveria ter deixado eles dormindo um pouco. Ih, galera. Eita. Mas tem que ser hardcore, né, galera? Tá. Tá quase pronto. Eu vou acelerar um pouquinho. E beleza. Aí já vou até mandar aqui. Claire, precisamos colocar os dinossauros em novos cercados. Os que já capturamos, você diz? Já fiz. Isso mesmo. E eles devem estar acordados e tão confortáveis quanto possível. Vamos mandar aqui uma análise. E eu também já vou colocar, obviamente, aqui uma guaritinha pra eles. Porque a gente vai precisar, né, óbvio, pra saber como é que estão os Carnotauros aqui. Pronto. Agora tá perfeito. E eu sei que provavelmente eles vão pedir isso aí, porque pediram anteriormente nas outras campanhas. Na outra campanha, no caso. Vou deixar um pequenininho aqui pra eles. Um pouco de água. Aí. Vamos dar uma olhadinha o que o Carnotauro precisa. Carnotauro precisa de alimento. Caraca, eu tinha esquecido disso. E também um terreno de areia. Olha só. Ok. Eu acho que eles estão gostando, galera. Já tá 95 aqui. E já tem água também, então tranquilo. É isso aí. Eu acho que eu vou colocar essas árvores aqui só pra ficar bonitinho. Aqui, ó. Acho que fica legal assim. Deixa eu ver. Dá pra colocar isso aqui? Acho que dá, ó. Pronto. Vamos ver. 100% e 100% de saúde também. Perfeito, galera. Olha só. Por favor, Carnotauro, não destrua. Não destrua, Carnotauro. Não faça isso. Eu tô aqui contigo, cara. Fica tranquilo. Aí, beleza. Eu acho que ele não vai. Aí. Tá louco, galera? Eu mal comecei aqui. Os Carnotauros já iam arrebentar. Tá. O que falta mais? Certifique-se, Carnotauros. Ok. Vamos ver aqui o que falta mais. Certifique-se que os Carnotauros possam ser vistos. Ah, claro. A galeria de observação, né? Pra gente saber se os Carnotauros estão bem. Vamos girar aqui. Perfeito, galera. Olha. Ficou muito bom, sério. Tá pegando toda essa parte aqui. E os Carnotauros estão bem? Tá, tá azulzinho ali. Ok. Perfeito. Aí, já tá 80% acima aqui de conforto. Então, eles estão bem. Tá tudo certo. Os Carnotaurinhos ali. Vamos ver se eles vão caçar. Eu quero ver eles caçando junto. Será que vai rolar? Não sei. Acho que eles já até devoraram o Cabritossauro. Grande Cabritossauro, né? Eu entendi a referência. Eles tinham animais perigosos aqui. Correto, Sr. Finch. Sabemos onde eles estavam. Mas agora, Sr. Crade, é essencial que saibamos onde eles estão. Se bem conheço meus dinossauros, diria que eles correram nessa direção. E você conhece bem seus dinossauros, Sr. Crade? Melhor que ninguém. Mas esses dinossauros não são os seus. Olha, então você vai ter que confiar em mim nessa. Olha que divertido aqui. A gente vai ter que caçar um dinossauro. Não caçar no mau sentido, né? Não que eu esteja prometendo resultados. Vamos ter que rastrear aqui. Um dinossauro fugiu. É um fugitivo perigoso, no caso. Vamos indo por aqui. Acho que é pra cá. A gente tá perto. Mais um rastro. Não leva a crer que é pra cá. É, pelo menos os vestígios indicam que é pra cá, né, oi? Vambora. Vamos rastrear esse dinossauro. Só tem que cuidar aqui. Eita! Não quero ir muito violento. Ó, tá pertinho aqui. Mais um vestígio. Pronto. Diga o que quiser sobre os dinossauros. Só não diga que são discretos. Eles deixam rastros onde quer que vão. Parece alguém que eu conheço. Tá falando do doutor Malcolm? Porque, olha, aquele ali tem o eco na lua. Hum, comparado a quem? É, sabe, há um certo especialista em comportamento animal cuja modéstia só não é maior que o seu charme. Coitado do Ian Malcolm, sobrou pra ele. Tá, é por aqui. Opa, eu acho que ali tem um vestígio. Vamos ver. Algum rastro. Lá tem um helicóptero voando. Será que é pra lá? Ó, vamos chegar aqui, ó. Pronto, mais uma análise. Acho que estamos chegando perto. É verdade. Eu também acho. Ali, já tô vendo Galimimus. Será que aquele Galimimus... É que Galimimus é um dinossauro perigoso, né? Então... Tá louco, galera. Se ele sai correndo, atropela tudo. Eu acho que é por aqui, ó. Vambora. Dá uns drifts bem louco. Uh-huh-huh. Ó, ó. Tá louco, galera. Respeita. Tá, é por aqui. Vai pra cá. Olha lá, tem um brachiosauro. Dois brachiosauros. Que legal. Eu acho que eu vi um triceratops também. Aqui, ó. Eita, nossa. Prepare-se pra qualquer coisa, ok? Ih, prepare-se pra qualquer coisa. Vai vir um tiranossauro. Certeza. Tá, vamos acelerar por aqui. Olha lá os brachiosauros lá. Que bonitinho. Tem também triceratops. Alguns estegossauros ali. Ó, parece que é pra cá, ó. Vamos lá, então. Acelerando aqui. Ó, o helicóptero. Eu acho que é aqui. Ué, cadê? Aqui, ó. Tem que analisar. Ih, é um alossauro. Nossa, véi. Parece que a gente vai ter que perseguir aqui o alossauro. Ó, o helicóptero de prontidão. Nosso pessoal vai tentar setar os animais do ar. Tentar? Tentar? A gente tem que conseguir. Senão essa coisa vai comer do Krayt e os outros, doutor da tua. Não diga isso. Você acredita no você quis, certo? É que eu, Vinter. Aí, ó. Consegui. Enquanto vocês estavam falando aí, eu tava tranquilizando aqui o alossauro. Caraca, eu nem fiz o cercado ainda. Calma aí. Onde é que vai ser o cercado? Acho que eu vou colocar ele bem aqui, ó. Será que dá? Ou é pra cá? Ih, rapaz, eu não sei. Acho que eu vou colocar aqui, ó. Beleza. Coloquei ali. Aí a gente pode já começar a fazer o cercadinho dele. Aí, vambora. Aqui, aqui. Acho que isso aqui tá bom, né? Eu acho que é um tamanho legal, galera. Vamos até dar uma olhadinha no mapa aqui, rapidão. Ó, perfeito. Aqui é a área selvagem, pelo visto. Afinal, ele sobrevive na mapeleza sem nossa ajuda, né? Bem legal, galera. Bem legal. Se tiverem tempo pra se adaptar, diria que sim. Acho que isso é algo que todos teremos que nos acostumar. Dinossauros assoltam no mundo. Isso é você falando ou seria o governo? Claro. Eu sou o governo. O cara fez uma piadinha ali. Mas beleza. Já coloquei a água aqui, que eu sei que a gente vai precisar. Já vou deixar uma estradinha pra esse lado. Aqui, perfeito. É que eu não sabia se a gente ia conseguir construir aqui, ó. Mas tinha uma área bem grande. É que foi no desespero, galera. Eu deveria ter conferido antes, mas tudo bem. Aqui não tem problema. Tá os Carnotaurinho aqui do lado. E aqui mais pra cá vai ficar o Alossauro. Tá, deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que a gente vai ter que construir uma observação aqui. Uma galeria. Eu já vou deixar construído, porque eu tenho certeza que eles vão querer. Então já vou deixar aqui, ó. Ó, perfeito. Pega tudo. Já puxamos aqui. E pronto. Aí, já tá conectado aqui. Eu acho que... Olha, o gerador ele nem pega, mas como tá tudo conectado aqui, ele acaba alcançando, né? Através da cerca. E deixa eu até ver se eu tenho que reabastecer. Opa! Perigoso, galera. Tava menos da metade. Tá. Certifique-se que o Alossauro está contido. Beleza. Tá chegando ali. E execute uma verificação de status. Tá. Eu já vou até colocar essa guaritinha aqui. Pronto. E também aqui pro nosso carro entrar. O bom é que é bem pertinho. Ele já tá chegando aqui, ó. Perfeito, galera. Perfeito. Melhor impossível. Eu só tenho que verificar aqui pra deixar o conforto do Alossauro perfeito 100%. Meu objetivo é sempre deixar 100%. Eu quero o máximo de conforto pras nossas criaturas jurássicas aqui. Ou cretáceas. Ou triássicas. Vamos entrar aqui na jaula do Alossauro. Já apertar R aqui. E observá-lo. Aí, pronto. Sempre em movimento. Ih, rapaz. O Alossauro, ele tá com um problema. Não! Nossa, tomei uma do Alossauro. E voa a porta aqui, velho. Calma, 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 Alossauro. Fecha, fecha. Fecha que o bicho tá vindo. Aí, beleza. Olha ele. Ah, muito bom, muito bom. Ok. Vamos ver aqui o que ele precisa. Já vamos editar para deixar confortável pra ele. Ok. Algumas árvores altas aqui. Já tá subindo. Precisamos de um alimento para ele. Eu acho que é isso, né, galera? Eu acho que tá tranquilo agora. Ó, 78 já. Valeomédica, para avaliar o dinossauro que vem aí. Será necessária uma análise médica completa. Preciso entender o que deu errado para evitarmos que um evento como este volte a acontecer. Ok. A gente vai precisar disso aqui, ó. Instalação paleomédica. É pra gente poder curar os dinossauros. Já vou deixar mais ou menos aqui assim, bem perto do gerador. E cadê? Aqui. Pronto. Perfeito. Vamos precisar curar o nosso dinossaurinho. Que infelizmente ele tá doente. Ainda não foi detectada a doença. E eu vou ter que melhorar esse conforto aqui, porque tá 78. Ele precisa de mais árvores. Aqui, ó. Aumenta a árvore. Isso aqui aumenta mais. Vamos lá. E começou a nevar aqui, velho. Eita, nossa. Vou colocar umas árvores pra cá também. E aí? 86 agora. Maravilha. Ele precisa de mais espaço aberto. Caraca, ele tá batendo o nosso carro aqui. Coitado, velho. Deixa o nosso carro trabalhar. Vamos deixar maior aqui, infelizmente. Vou ter que fazer umas mudancinhas aqui. Pronto. Felizmente, né? Assim a gente deixa o nosso alossauro mais confortável. Ó, aumentei aqui. E já vamos dar uma limpadinha aqui na área também. Dá uma desmatada. Pronto. Precisa de um novo par de olhos. 86? Vamos contratar alguns cientistas com habilidades para diagnosticar esses animais. Garanta que sejam competentes com a UVM e que possam fazer análises médicas nos dinossauros. Estou interessado em ver o que podemos descobrir. Beleza. Só deixa eu aumentar aqui o conforto um pouquinho mais. Está 81% agora. Ele ainda precisa de espaço? Ou não? Deixa eu ver. Não, acho que não. Ó, espaço aberto e água. Ele precisa de mais água ainda. Quero deixar ele bem, galera. Quero deixar ele bem. Ó, consegui deixar 100% aqui. Muito bom. Ele está ainda doente, coitado. Então eu vou ter que agora contratar aqui, recrutar alguém para cuidá-lo. Vamos lá. A gente tem o veículo aqui para identificar. Eu já vou até enviar porque provavelmente a gente vai precisar fazer isso. E já vou contratar aqui. Como é que faz? Como é que faz? Ah é, aqui em cima. Quase deu uma amnésia. Vamos recrutar alguém que tem bem-estar. Vamos lá. Pelo menos 3. Será que tem... Ó, esse aqui tem 4. Esse aqui é melhor. Caraca, tem mó galera, velho, para recrutar. Mas vai ser esse aqui, ó. Que tem 4 mesmo. Ele é flexível, aumenta todas as habilidades em 1. Olha só. Ele sempre foi fascinado por dinossauros e ama seu trabalho. Então tá perfeito. Tá contratado, jovem. Tá contratado. Você está contratado. Muito bom, ó. Já temos um aí. Contratamos mais cientistas a pedido da doutora Dua. Isso tornará mais fácil avaliar as condições médicas do dinossauro. Espero que possamos descobrir o que deu errado. Olha, se aprendi uma coisa foi que esses animais são imprevisíveis. Bem como as pessoas, só que com dentes maiores. É mesmo. Melhor ficar de olho nela. É, pera. Em quem? Na doutora Dua? Sim. Ela trabalha para a CIA agora. Então você vai ficar feliz em saber que estou conduzindo uma operação de inteligência paralela. Pensando em nós dois. Você é mais perspicaz do que parece. E inteligente. É tão imprevisível quanto um galimimos andando aqui aleatoriamente no meio da nossa base. Ok, o nosso helicóptero já está indo lá sedar o alossauro. Só verificar aqui, peraí. Tá. 100%, 100%. E pronto. Agora que temos o controle do dinossauro temporariamente, vamos transportá-lo para a instalação paleomédica, onde podemos tratar seus ferimentos. Olha que legal. Agora a gente leva aqui e já seleciona quem a gente contratou, que precisa de três. A gente contratou um que tem quatro. Perfeito. E pronto. Aí, agora ele vai vir aqui e já vão levar ele para tratamento. Olha que legal, galera. A gente está cuidando dos dinossauros que foram caçados aqui também. Principalmente os carnotauros, né? Eu acabei de ver ele engolindo ali um cabritossauro de longe. Eu vi isso, hein, carna? Beleza. Está chegando ali o helicóptero. Já está pegando o nosso alossauro. E já vamos trazer aqui para a ala médica. Olha, já está quase sendo curado. Vai demorar um minuto e meio aqui, pelo visto. Vamos acelerar um pouquinho. Vamos deixar correr aqui o relógio. Ele está com a perna quebrada, tadinho dele. Provavelmente daquela corrida, né? Espero que não tenha sido eu dando sedativo para ele. Que daí ele se machucou. Acho que não. Tomara. Ele está com o pescoço... Vai ter um torcicolo aí, hein, rapá? Caraca, ele está no pescoço do dino. Estou transportando agora o alossauro aqui para uma área mais segura. Assim a gente deixa ali. E ele fica sendo tratado, né? Perfeitamente. Está indo lá o alossauro. Eu vou dar uma aceleradinha. Tem que garantir que ele tem 80. Ele vai ter 100. E também que o alossauro possa ser visto pela galeria. Que a gente já fez, né? Então está tranquilo. Assim a gente fica observando ele para ver se ele vai se curar e se tratar. Olha que bonitinho ele aqui. Olha que lindo, galera. Já deu ali o seu grito. Ele está meio machucado, eu acho. Só acho, né? Está tomando água aí. Ok. Vamos dar uma olhada aqui. Se ele está realmente 100%. Tá. Tá ok. Vou dar uma olhada por cima aqui. A gente ocupou pelo menos metade. Aqui já não dá para construir mais, né? Aqui nessa área selvagem. Ó, muito bom. Aí, pronto. E finalizamos a missão de Washington. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aí de deixar o seu likezão. E em breve, novas e novas aventuras. Valeu! Trabalhamos para garantir a vida dos dinossauros na floresta. À primeira vista, achei que fosse o melhor. Mas percebemos que as florestas constituem um quinto de todo o território estadunidense. E 40% do território canadense. Em conjunto com o DPV e a CIA, conseguimos fazer os dinossauros se sentirem em casa. Bem na floresta. Espero que as autoridades saibam o que estão fazendo. Porque os dinossauros com certeza sabem. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto